A padoca santista, verdadeiro reduto dos torcedores, estava lotada e todo mundo tinha palpites de placar. Eu acho que 2x0, 2x0, um placar bom. 3x1 do Santos, 2 gols do Santos e 1 do Rodrigo. Começa o jogo e a torcida faz festa. 3x0, 2x0, 3x0, 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 3x0. Está meio nervoso o jogo, se a gente conseguir fazer um gol, eles vêm para cima, dá para fazer mais gols. Eles estão jogando mais fechados. O que você espera agora no segundo tempo? Se a gente conseguir marcar um gol entre os 10 minutos, dá para fazer uns 2x3, se Deus quiser. No segundo tempo, o Peixe foi para cima, chutou 25 vezes para o gol e o Timão 3. Mas a rede só balançou aos 40 minutos. Gustavo Henrique marcou para o Santos. Explosão da torcida. Final de jogo, 1x0 e a decisão foi levada para os pênaltis. Haja coração! Tensão aqui e no estádio. Na primeira cobrança, Bozelli do Corinthians chuta e Vanderlei defende. O Peixe saiu na frente, mas perdeu a segunda cobrança com Caio Jorge, que chutou no travessão. Santistas e corintianos marcaram e levaram a disputa para as alternadas, quando o lateral Santista, Vitor Ferraz, acertou a trave direita de Cássio. Resultado, 7x6 para o Timão, que vai enfrentar o São Paulo na decisão do Paulistão, nos próximos dois domingos, dia 14 no Morumbi e dia 21 na Arena Corinthians. Nós jogamos muito, o pessoal jogou com raça, se tivesse jogado o primeiro jogo assim, nós estaríamos na final. Mas eles estão de parabéns, porque jogaram muito, agora pênalti na loteria e eles ganharam.